Metelha Buena, continuar o nosso rolê, eu estava aqui, certo? Eu estava aqui. Uma nova academia foi aberta para rivalizar com você. Você deve sabotar o negócio deles antes que afete o seu. Você pode bater nos clientes da academia rival. Ei, 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 ei. Começamos bem, família. Vamos vandalizar. Maravilhoso. Legal. É que jogo lindo. Foda-se, moleque. Foda-se. Aqui, ó. Foda-se. Chama a polícia aí, seu comédia. Chama, chama essa polícia bunda aí tua. Porrinha. Vem cá, porrinha. Mídia no lugar dele. É tipo, é só isso, literal. Que jogo gênio. Ok, vamos abrir a nossa aqui, né? Vamos começar as brincadeiras, tá, velho? Maravilhoso. Que jogo bom. Que animação. Eu não falo assim do jogo, velho. O jogo é bom, mano. É o nosso treininho, velho. Tá, eu tô... Caralho, agora que eu vi que eu tô com 20 mil! What? Bota. 20 mil? Puta que pariu. Tá ligado? Vou botar na frente do dele ali, ó. Lágar do seu otário. Bota fé, que eu tô falando. Aqui, ó. Foda-se você, meu mano. Esse lugar é meu, porra. Tá de sacanagem? Lá vai gastar o salário desempregado? Não, então, eu vou tentar manter mais de 5 mil dessa vez. Fala todo senhor, padrão... Chat, eu acho que eu tava aqui, né? Eu lembro que eu tava aqui, eu acho. Vamos lá. Rafael Pay. Você realmente vai pagar, né? Você tem que pagar no seu nome. Como é que você tá, meu cidadão VIP? Muito obrigado, seja bem-vindo. Tá. Ah... Uhum. Sem falar que a nossa é muito melhor, né? Muito melhor. Não tem nem como. Fazer um negócio? Um negócio. Vou aumentar essa bagaça. Só mais. Comprei 8 de cada. Então, é 4 pra cada lado. Ué! Acho que eu errei. O que vocês acham? Com licença. Nice. Esse aqui é o último, né, Spaa? Não, não. Esse aqui é o último. Tá. Tomou porradão ali alguém? Mais um tomou porrada. Foram 4? Perdi um pouco, não vou negar. Senhora, você tá fedida. Melhore. Aham. Aham. Ó, tem alguém brava É isso aí É disso que eu tô falando, caralho Não! Vai no outro Ganhei essa corrida contra ele Tá porra, um monte de novas pessoas O que você quer? Padrãozinho, seja bem-vinda Próximo E você? VIP, próximo Muito obrigado aí pelo seu dinheiro, otário Próximo VIPão, é nóis, caralho Nóis, cachorro, nóis, cachorro Próximo, vipasso Que pariu, vocês são heróis, tá? Heróis É... Se dá ali porrada Uma mais pra cada E tão bacana, né? É sobre isso, chat? E aí Esse é porrinho A segurança tá ali fazendo o papelzinho dele, mano Temos aqui mais Um vim Você é padrão Nóis, mano Bem-vindo Parece que tá tudo nos trinques Tá, mano? Tem ali alguém fedido Não tá mais Tá Então, ó Objetivos hoje Comprar Isso aqui que vale Vinte e cincão, tá? Eu acho que não tem mais lugar Pra colocar tanta gente Tipo assim Eu não tenho mais lugar Pra aparelho, tá ligado? Eu acho que tudo aqui Já deve tá sendo Muito bem utilizado Talvez um aqui a mais Mas... Mas aí eu ocupo espaço desse Então eu acho que Pelo bem dos meus olhos É melhor deixar assim Vou ser o membro do Tapa Vamos hoje A segunda chance, né? Aliás Esse aí tá sem música Deixa eu Tentar de novo hoje, chat Vamos tentar de novo Tá? Pela Quadrigésima vez Deixa eu ver Vou tentar, mano Um novo vídeo Do GTA TV? Ei! Você me atrapalhou Isso estranha Ei! Vai se fuder, porra Puta que pariu Vip Ei, desculpa Ah, peço perdão, mano Posso? Obrigado Chate, é pra funcionar, velho Tem que funcionar, né? Passou um dia inteiro carregando ontem Não é possível Alguém apanhou No... No vestiário feminino ainda Otário Tem que se fuder Tem que se fuder Sem falar, chat Que aqui eu posso também Comprar um... Uma casa melhor, tá? Não sei se vocês tinham notado Isso aqui Mas dá pra dar ali, velho Então não vou nem Bobilhar aquela Antiguia que a gente tem Isso aqui é tudo que ficou, né? Não dá pra vender Essas porra Ah, eu já sei O que a gente pode fazer Oi, senhora Vip? Padrão? Tá bom Vamos deixar bonito Esse piso, velho Padrãozinho Nós Senhorita Padrãozinho Nós Você Padrãozinho Nós Impressão minha Ou eu não consigo Andar de lado Padrãozinho Cé, louco Ei Ei Ok Mais, mais, mais Ficou bonito Ficou bonito, hein, chat Ó Ó Ó Ah, ficou da hora O que é isso aqui? Laurinha baniu errado Ou foi pra ser o minha, velho? Você já pediu desculpa, Laurinha? Você 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 já pediu desculpa? Hã? Você O povo fica traumatizado, velho O povo fica traumatizado, mano Tem gente que nunca mais voltou, velho Desde que foi banida e errada Eu comprei isso aqui só pra saber como é que vai ficar Como é que é diferente, né? É diferente? Não, né? Parece igual É igual Gastei dinheiro à toa Tá Mas tudo bem Ah, agora tá bacaninha, hein, velho Ó, aqui eu vou deixar madeira, né? Né? Acho que assim vai ficar da hora Show de bola, show de bola Tem uma gaiola no meio da academia? Nunca fez academia, bebê? Essa aqui é pra você treinar perna, costas Tá Ó Mora alguém Ó lá, ó lá Olha a porrinha fazendo Tá, aprende Aprende Ah, meu Nice Isso aqui é pra você pegar e agachar assim, tá ligado? Não lembro o nome Mas é isso aí Ó, ó Tomou Tomou, tomou, tomou Não seja um babaca com as garotas, meu mano Não seja um babaca, velho Ê, clientela Flato VIP? Padrãozinha? Bem-vinda Nós que voamos nessa caceta Ah, deixa eu ver aqui como é que tá essa situation Tá, vamos comprar mais coisas Cara, eu vou... Eu vou esvaziar a loja, tá, mano? Daqui Que é uma loucura Vem ao meu lado Chacha, dava pra comprar caixa Eu nunca vi isso, mano Olha aí, ó Vivendo e aprendendo, né Bom Ops Fazer o que, mano? Tá, a última coisa que eu quero aqui Era isso daqui, ó Oi, oi, oi Aqui eu fico preso Caralho, tem muita coisa aqui Oi, 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 oi Hã? Vambora Partindo pros finalmentes aqui da nossa primeira parte Não dá pra colocar espelho? Não dá nem pra comprar um espelho Cadê meu mouse? Meu mouse, por alguma razão, sumiu, chat Voltou Ah, vai, vai ficar da hora Não vai? Toda verdinha? Puta que pariu Fala tu, bebê Padrãozaça É nóis, hein Bem-vinda Vai ficar bonito Desculpa, senhorita Te dei uma fungada Você tá meio fedida Tá Amiga, você também tá meio fedida Aí lá dentro eu vou pintar de outra cor, né Obviamente Que cor que a gente coloca lá dentro, chat? Aqui eu também vou colocar outra cor Preto Verde escuro Não sei se tem, na verdade Rosa e azul Ah, muito clichê, né? A não ser que rosa seja pro masculino Aí ia ficar legal E o azul pra feminino Ia ser bem da hora Vip Nós Mamou Onde eu boto essa bomba, mano? Chat, fica muito feio Tipo, feio eu sei que ficou Mas fica muito Eu acho que sim, né? Acho que ficou uma porra, né? Puta que pariu Ficou horrível O cara fica no meio Ahn Onde eu coloco essa caceta? Acho que aqui vai ficar legal Tem um refri Pra quem quiser Tá Deixa eu ver Tem Tem uma coca ali Mano, eu vou comprar um de cada Nessa caceta, tá? Esse aqui não Esse aqui é comida de cachorro Será que eles querem comida de cachorro? É isso? Vamos ver Como é que vai ficar lá Tá porra Tá fazendo fila Tudo bom, senhorita? O que o senhorita dizer? Clássico Pobre Tem mais? E aí, amiga? Rica Senhorita aí atrás Vip também Gostei, hein, mano Gostei Representaram Ah, ele tem o número máximo Do que pode estar lá Então eu posso espamar Uhum 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 Ué No resto eu coloco o quê? Eu não tinha secado o lugar? Ué Será que lá Ração pra cachorro? Nem fodendo Vou comprar pelo meme, mas Ou será que é o bagulhinho de frango também? Não é possível Não é cabível Que dê Pra colocar a ração de cachorro ali Realmente não dá Bom, faltou Mas é isso Vai ficar sem, então Eu acho que é o franguinho aqui, mano Tá aí, bebê Nice Ah, ficou da hora ali, hein Tá, agora eu tenho que me preocupar Onde colocar os carpetinhos de novo, né Querendo ou não Tinha gente que fazia isso Não que mude muita coisa, né Sendo bem sincero Mas Será que as pessoas vão passar por cima? Vai ser muito engraçado, né Alguém tomou-lhe Dois tomou-lhe É nóis Aí, ó Ficou da horinha, hein Ficou da horinha Colega O senhor Fede Pronto Família Estamos fechando, hein Os meus funcionários foram embora Vocês querem ir embora também? Alô Puta que pariu Fudeu Gente, acabou o dia Acabou 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 Puta que pariu Fudeu Fudeu Tá ficando sujo Nossa Cademinha tá fechando Obrigado Hora de receber grana pra caralho, chat Olha o barulho Que delicinha de barulho, tá É só granão É impressão minha ou já dá pra eu comprar o lado de lá A roupa eu vou deixar pros... Pros caras amanhã, mano Mano Chat, estamos com 38 mil Aqui do lado é 25 Não é possível que eu tô gastando Uuuuh Nice Ah tá, eu abri uma, abri outra Vamos pra casa? Também não Aí eu vou ficar sem pra pagar os... Trabalhadores lá Vai derrubar a parede que acabou de pintar? Não, acho que não Puta que pariu, chat O jogo começou a brincar pesado, tá Ai, 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 hein Ah, esse aqui é só A gente vai ter uma piscinaça, tá Ah, cadê minha ápica? Tá indo muito bem Bom, amanhã é um novo dia, né Amor de café Um pouquinho pra ficar Como você vai tirar a parede? Ah, cadê minha ápica? Tá indo muito bem Um pouquinho mais A gente vai tirar a parede que tá E aí Acredita Ficar Ficar Tchau. 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 Qualquer segundo vai rolar uma troca de tela, tá? Tô levando ela pra batedouro, mano. Tô. É... Vem, Serita, venha. Por quê? Ah, Guinness, por que você tá falando a batedouro? Isso é machista. Não, não, não. Porque o lugar é muito bizarro mesmo. Esse lugar aqui é estranhaço. Então, entenda a piada de um jeito diferente, por favor. Por que tem um mouse aqui? Por que que... Que jogo doentio? Por que doentio? Eu só transei. Qual que é o problema em transar, mano? Foi assim que você nasceu, velho. Não é nada doentio. Eu transei, tá? Eu... Vai, Saks! Vem, Saks! Vem. Vem, Saks! Tchau. Valeu, Clarence. Muito obrigado pelo Prime. É nóis, bebê. Tchau. 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 Nice, nice. Vamos lá, hein? Vamos dando esse rolê. Já curtimos essa musiquinha aí, esse avanço. Agora o lance vai ser arrumar o lado daqui, né? Eu tô pensando em não tirar isso aqui daqui e fazer um outro lado pra cá. Tipo, sei lá, algo bonitão. Ainda tem coisa no joguinho, mano. Ainda tem umas coisinhas. Ué. Ué. Quando você pinta duas vezes, ele fica mais claro? O que é real? Pô, verdade. Tem que rolar o ringue de luta aqui, né? Você tem razão. Será que ele sozinho ocupa tudo? Acho que não. E eu não tenho leve ainda pra ele. Olá, meus senhores. Sejam bem-vindos. Você é classe baixa pobre. Aham. Você, senhor. Padrão é nóis. Vamos fazer as compras do dia. Será que a gente fecha hoje, chat? O game, sim. Do jeito que a gente tá evoluindo, mano. Tô com medo. Caralho, cadê o meu... O meu mecânico? O que é o meu mecânico? Tá ali, todo fudido. Acho que o meu mecânico tá precisando de ajuda. O foda que não dá pra contratar outro. Essa caceta de jogo. Padrãozinho é nóis. Próximo. VIP. Nice. Gosta sim, quando me dão dinheiro. Ah, não dá mais pra contratar outro. Cara, tem algo ali pedindo... Eu achei que eu precisaria comprar antes, mas não. Que legal. Tá. Da hora, da hora. Cadê o meu mecânico? Ele tá trabalhando? Os meus mecânicos estão parados. Qual que é o problema de vocês? Tá nem fodendo que os mecânicos bugaram. Tá bom. Senhor, VIP. Nice. VIP. Nice. Ok. Tá, de piscina. O que que tem? É o teto, né? Como assim andar? Chique. Chique. Tá. Teto. Teto. Chique. Tem que ser chique o local. Aham, aham. Teto da piscina, né? Não tenho nem nível ainda pra isso. O que é andar? Spa? Spa? Sauna? Tem coisa pra caralho ainda. Nice. Nice. Tá, vamos fazer o seguinte. Isso liberou agora, não? Coisa pra porra, mano. Vamos pegar equipamento pra lá. Chat. Ah, a piscina está cheia, tá? Puxar quatro desses. E já vou dar ele lá, mano. Aham. 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 Tô pensando em tirar esses daqui daqui E fazer aqui, tipo, como se fosse um corredor Tipo assim, ó Já tem meu planinho de como fazer o local Tá Então depois eu vou ter que fazer um corredor mais pra cá E um corredor aqui, assim, ó Que as pessoas podem andar livremente, tá ligado? Aqui e aqui, assim Acho que vai ficar legal Colocar aqui mais uns dumbbells Eu não lembro o nome em português Vipassi, nós Nós Eu tento colocar um vídeo mais curto na TV pra ver se funciona Ah, mas aí foda-se também, né Eu queria colocar um vídeo, pô O jogo me deu a opção de botar vídeo, eu queria botar um vídeo Um vídeo curto de coerrola, né Uh-huh Ah, que ela é enchida em tudo Ah, esse daqui Uh-huh Tá, tá se criando aqui o meu corredor Ah Olha lá, olha lá, olha lá Tá nadando E aí, ela mergulha? Ou não tem animação nenhuma pra entrar? Entra, entra, entra Ei Senhora Que legal Valeu, Brinedu Muito obrigado pelo seu sub-gift É nóis, bebê Hum Isso aqui é menor Fica um tanto quanto estranho, né Dá licença, porrinha Porrinha Sai da frente Hum Vamos ver depois Como é que isso aqui vai ficar Você remove daqui E vou dar ali tu Mais pra cá, eu acho Não Tá Aos pou... Agora, ó Calma, calma a ideia aqui, chat Um corredor Dois corredores Entenderam agora? Faz sentido? Me planito? Classe baixa Pobre Classe baixa Não tem acesso à piscina, tá Vip tem Vip tem Pode usar a piscina Senhorita Padrãozinho Padrãozinho não pode usar a piscina, tá Piscina é só pra vip Você é vip? Classe baixa Amiga, você só tem acesso ao vestiário, tá Classe baixa é só Né Só o vestiário Não tô achando que é muita coisa, não Tá Vamos ver aqui, ó Fechou Tá Acho que hoje eu já não posso mais gastar dinheiro Levando em consideração o tempo ali At, at, at night Acabado Acabado Ah Não vai rolar Tenho que arrumar isso depois Senão meu cérebro não aguenta, mano Meu cérebro não aguenta Tá Tem que arrumar isso Chate, vamos lá Cor para os vestiários Qual que vai ser? Qual a cor para os vestiários? Vermelho Vermelho Acho forte vermelho, hein, velho Cara, o que que contrasta com esse verde nosso? Tipo Será que o cinza É a melhor opção? Acho que talvez esse cinza aqui, né Comprar um cinzinha O que vocês acham? Deixar ele mais clean Mais Não é clean a resposta que eu quero É mais Pô, não sei a cor que eu uso Que contraste com o verde ao rosa Não, mas aí vai ficar muito cheguei, né Vai ficar tipo muito Ah, tô aqui, hein Olha o banheiro, hein Não sei se é isso que eu quero Vou comprar A cinza Vou seguir os meus instintos aqui Deixa eu ver Tá Essa é a cor cinza É, eu tava pensando justamente no minimalista Que nojo Cadê o meu O povo que limpa essa porra Mudou quase nada Que isso, pô Tá maluco? Como que não mudou quase nada? Que isso, pô Olha o cego Não Sério Tudo bom, senhora Nossa senhora Tem muita gente aqui Tá, minha ideia é não gastar mais dinheiro hoje Então depois Dia seguinte a gente vê Algumas coisas que a gente pode fazer Vocês querem fritar enquanto eu faço isso aqui, chat? Trabalho manual nem sempre é tão legal, né Sim Mudale Karena Eu tô Need hoje Começando Eu tô needn't Me Resupciono Me Eu tô needn't Me Já Me Agora Me 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 Ah! 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 Aê, caralho Agora sim Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho E continua, vambora Hoje é dia de transar, chat Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Mano, queria um trisalzinho Não vai rolar não? Cê não curte? Então eu tento outra É a mesma Aê, caralho Bom Eu me contento só com uma Vem Vamos transar, chat Tá Cara, o cachorro O cachorro é meu, véi A porrinha, mano Cachorro vai... Ah, tá, essa me xingando de cachorro Saiu na minha frente Entendi, entendi Chega aqui, gostosa Vambora Vou levá-la pra abatedouro Ah, Guinness Que machista Não, 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 não Já falei É que meu lugar O lugar que eu moro é... Parece um abatedouro mesmo Cê consegue ir mais rápido, senhorita? Levando a pé Quem tem carro é maluco Olha isso aqui, Razer Essa aqui gosta mesmo do meu papo, tá? Eu não entraria aqui, mano Eu... Vou te contar um negócio Porrinha? O que acontece se eu fizer isso? Peraí que eu preciso dar tchau pro meu cachorro, tá? Um momento, senhorita Ela é um pouco... A porrinha é um pouco mais interessante que você? Boa noite, porrinha Vou transar, tá? Fecha os ouvidos Boa noite, porrinha 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 Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que não é o momento de perguntar, talvez Tá, chat Cor da piscina, da área da piscina Qual vai ser a cor daqui? Tá, achei que você tinha bugado Eu ia ficar maluco Amarelo? Escuro ou claro? Eu acho que vai ficar legal mesmo, amarelinho Ah, é que tem laranja, na verdade Talvez laranja, né? Acho que o laranja Fica mais bonito Vou comprar das duas pra vocês verem Sou rico mesmo, foda-se E aí? Acho que o amarelo Fica melhor, né? Esse pau amarelo Laranja, vocês acham? Eu gostei do amarelo, tá, mano? É... E se eu fizer dividido assim, listrinhas? Fica uma porra, né? O que vocês acham? Acho que não, né? Acho que só amarelo fica melhor Ou laranja Tô deciso, véi É porque amarelo Pra armar uma área de piscina É meio sugestivo, né, mano? Confuso, né? Tem cliente novo Me passo Padrão, não tem acesso à piscina, tá? Tudo menos a piscina Perfeito? Amarelo tá melhor, vocês acham? Pô, vocês tão me confundindo Razor, amarelo ou laranja? Se ele tiver aí ainda Deixar ele decidir Foda-se Cadê o Razor? Tá Wax, faz uma pola aí pra mim Please Vip, tem acesso à piscina, tá, bebê? Bem-vindo Ah Que merda do caralho Oh, desculpa, senhora Foi mal, chat Foi mal, foi mal, foi mal Pensamentos intrusivos Opa, senhorita Quer repetir hoje à noite? Nah, depois que eu transei a primeira vez, chat Te perdi ali, né? Tá maluco, filho. Mudou meu mundo, mano. Mudou meu mundo. Nunca mais sou igual, tá? Descobri o sexo. Acabou. Ele tá todo garanhão. Cadê o Axe? Não tô conseguindo. Então vai ser laranja. Pela ineficiência do Axe, virou laranja. Nossa, agora que eu vi. Que nojeira. Sério? Eu tava limpando. Mas tudo bem. Que nojeira. Laranja ficou boa? Falei, pô Vai ficar daorinha aí, laranjinha Vip Classe Batch é só acesso ao vestiário, tá? Pode usar ali pra tomar banho só, no máximo Padrão se tem acesso a tudo menos a piscina, beleza, bebê? Nós Só o vestiário mesmo Um, 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 um Um, 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 um Chat, pior que vai dar certinho, tá? Não vou conseguir fechar hoje o jogo Amanhã a gente vai fechar Esse daqui, mano Heppard Essa música é boa, hein? Amanhã vai tacar a bomba na concorrência Pô, isso é da hora, né? Pensa 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 Amém, amém, amém Oh porra Ficou da hora Muita coisa pra cuidar Meu Deus do céu Tá Padrãozinho pra tu VIP Essa aí que é usar piscina Tá, vamos começar agora A pensar nos Nos equipamentos de novo Eu comprei o saco Eu comprei o saco Não Imaginem Só acesso ao vestiário, tá Enough Enough That's out of down Down now Down now Senhora Sai daí, por favor Deixa eu Obrigado O que mais eu comprei? O que mais eu comprei? Tá Cara, tem mais dois desses? Tá no meu cu isso daqui, né? Tá Tem halteres até demais Eu comprei extra Comprar uns GIF agora Qual o nome da academia? A Academia Pica Ou A Academia Pica Depende aí do jeito que você lê, né? Vip Pobre Tá, o que a gente vai ter aqui? Compro dois desse Três de cada um desse Três de cada um desse Ok Agora ficou da hora esse Aí a gente tem mais desse daqui também Tá, o que a gente vai ter aqui? Té, 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 té Hum 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 hum. Mais halteres do nada ali! Se bem que eu acho que não... Acho que colocar outra coisa aqui vai ficar legal. Hum 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 hum. Show! Paranjinho! Tá! Agora! Caralho, é vinte mil Comprei Tá, são sete horas Daqui uma hora, fecha Não gastar mais dinheiro Tá Bonitão Aí na próxima live a gente vai Terminando aqui, mano Tá ligado O próximo O próximo dia aqui, literalmente o último dia CLT, eu acho que eles fizeram isso aqui, mano Papo 10 Com a certeza Acho que dá pra finalizar gostosinho Aí, na moral Que academia, hein Nossa senhora, quem foi que acompanhou no início Porra, no início não tinha Caralho Aí tinha um só, né O que a gente começou A gente começou com isso daqui, ó A gente tinha uma esteira Tá ligado Meu Deus Tá, os meus A galerinha foi embora Vamos esperar essa última horinha aí Fora embora Cadê-me tá fechando, rapaziada Atenção para o spam de dinheiro Que legal Que legal Deixar tudo limpinho Se eu conseguir Onde que tá sujo exatamente? Eu queria deixar impecável, não? Onde tá essa caceta? Chate, algum lugar tá sujo, mas eu não acho Você sabe onde tá, porrinha? Onde tá? Me diz Será que se a gente for hostil com elas Alguma seita? Vamos pra casa? Isso aparece tarado Eu acho que não, mano Eu acho que tem que rolar um flirtezinho, né? É Não rola vida fácil com ninguém? Chate Minha live caiu Tá Por que minha live caiu? Se minha internet tá funcionando Chate Eu tentei ser tarado aqui com as minas E a live caiu Moral da história Eu tentei ser tarado aqui com as minas 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 A porra ia dançando Quer chegar primeiro Quer chegar por último, dá o cu Desculpa, desculpa Totalmente desnecessário, né, mano? Peço perdão, chat Puta que pariu, fui mó babaca Fui mó babaca, fui mó babaca Me passei, me passei, me passei Uh, tem outros lugares Pra dar umas checas Cadê a porrinha? Cadê a minha mulher? Quer dizer, minha pretendente, né? Um beijinho na porrinha Porrinha, fica aí Eu vou te mostrar Por que me chamam De o rei delas Nice Chate Por hoje deu, né? Por hoje deu Salvo game God, God Mas já? Caralho, isso aqui é um podcast? Tá maluco, filho? Isso aqui é transar, né? É pra poucos, tá? É só transar mesmo Ninguém aqui tá estabelecendo Uma relação afetiva Tá? É só uma transa Ok? Cinco segundos de sexo Você quer mais? Credo aí Caralho Caralho Obrigado.